Olá pessoal, graça e paz do Criador do César e da Terra, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar uma receita de sabão abrasivo, só que limão, tá? Vou usar limão mesmo, sapólio de limão e detergente de limão, tá bom? Na outra receita eu fiz com vinagre, então essa a gente vai caprichar no limão. Sabão abrasivo foi um dos sabões que eu fiz e que eu amei fazer e estou amando usar. Principalmente na cozinha, tá? Ele foi feito mais para uso na cozinha, para areia panela, lavar louça. Tem gente que vai querer usar para lavar roupa, cada um escolhe como quer fazer, tá? Mas eu fiz especificamente para lavar louça e ficou muito bom. Então eu estou repetindo a dose, só que usando limão, tá? Então aqui no liquidificador eu tenho aproximadamente 90 ml de água e um limão. Eu vou bater bem, 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 bem e vou só extrair o suco, tá? Não vou deixar os bagaços nem nada, só o suco. Quero pelo menos 100 ml de suco de limão, tá? Não vou deixar os bagun Desde. Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso Bom, então pessoal, eu vou ficando por aqui, aguardando esse lindo endurecer, assim que estiver ok, eu volto pra mostrar pra vocês e a gente fazer aquele testezinho básico de espuma, tá bom? Um beijo no coração, um beijo no coração, um beijo no coração, pessoal, de volta aqui com vocês, pra gente finalizar o nosso sabão abrasivo de limão, que olha, ficou uma maravilha, gente, esse sabão tá lindo, 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 duro que nem pedra E... E aí... E aí, ó, ó... Esse sabão é maravilhoso e perfeito pra lavar a louça. Então, já aproveitando esse maravilhoso aqui, eu vou deixar ele aqui. E eu vou somente mudar o cenário, tá bom? Vocês estão vendo as barras lindas ali? Eu vou pegar uma panela pra gente fazer um teste no fundo dela. Se prestou ou não pra gente arear, tá bom? Volto já. De volta com vocês, ó. A bucha tá aqui, peguei essa panela, tá? Vou pôr mais perto. Olha só como ela tá bem feinha. Eu deixo pra isso mesmo, tá? Aqui, ó, um bombril. A gente vai passar bem aqui e eu vou passar só de um lado, em um pedaço. Sem fazer muito esforço. Lembrando, gente, que esse sabão abrasivo, ele é maravilhoso, tá? Não precisa muito, não. Tanto ele, quanto a pasta abrasiva, que logo eu vou trazer pra vocês. É. Perfeito, assim, pra arear, tá? São perfeitos. São ótimos. Claro que as outras pastas também são excelentes, tá? Tem vários tipos aí. Mas assim, a pasta abrasiva, ela é muito boa. Pra quem gosta de uma panela bem areada, mas não pode fazer muita força, massa, é o sabão ou a pasta, né, no caso, ideal, tá? Bom, agora eu vou enxaguar, tá? Pra gente ver como ficou. Só mesmo um pedacinho. E olha. Olha a maravilha. Desculpa aí o barulho. Olha que maravilha, gente. Agora eu vou terminar de arear toda e eu já volto pra gente finalizar o vídeo. Então tá aí, pessoal. Olha como que ficou linda a nossa panela. Tá bem brilhosa do que ela tava. E assim, super indico que vocês façam. O outro abrasivo que eu fiz também, super recomendo. Maravilhoso. Agora esse com limão também. Muito bom. A gente sabe que o limão, ele tem uma acidez que ajuda, né? A arear panela, ajuda a deixar a louça limpinha. Então assim, façam, tá? Acredito que pra quem gosta de fazer sabão pra lavar louça, esse é ideal, principalmente pra arear panelas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando vocês com esse lindo aí. Agradecendo mais uma vez por vocês assistirem os vídeos até o final, por curtir, comentar, compartilhar. Aos novos que estão chegando e se inscrevendo, muito obrigada. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá? Tô sempre procurando trazer os vídeos às terças, às 15 horas, mas às vezes acontece algum contratempo. E tem semanas que eu consigo postar dois vídeos. Então assim, tudo feito com muito carinho pra vocês. E eu sou grata por cada um que sempre está comigo, independente de qualquer coisa. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente dia, tá? Que seja assim maravilhoso. E até o próximo vídeo.